Então, quando as perguntas, as pessoas perguntam pra mim, Mari, o que é melhor? Eu quero começar a fazer aula de balé, vou fazer em casa, é melhor com aula gravada ou melhor com aula ao vivo? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é estudar balé de verdade, entender cada um dos movimentos e passar esse entendimento pro seu corpo, porque uma coisa é a nossa cabeça entender, né? Que no Grã-Batimã eu não dobro os joelhos, eu não posso soltar as costas. Outra coisa é o meu corpo reproduzir isso. Então, quando o objetivo é a gente estudar de verdade aquele movimento, na minha opinião, na minha experiência, o melhor é a gente fazer com aulas gravadas. É por isso que no meu treinamento, os meus alunos, eles têm acesso a todo o treinamento com aulas gravadas. E aí, a parte disso, eles têm as aulas ao vivo, que é onde eles podem praticar o que eles aprenderam na gravada. E pra mim, essa junção é a melhor. E, ah, Mari, mas eu já faço aula presencial. Perfeito, você já tem as aulas pra você praticar, só faltam as aulas pra você estudar. Como é que a gente pode ter acesso a essas aulas pra gente estudar, né? Pode participar de um treinamento meu, sem problema nenhum, mas você também pode fazer isso através de vídeos no YouTube. Lá no meu canal do YouTube, Mari Balé Online, tem vários exercícios lá de, ah, como fazer, passei, como fazer Grã-Batimã, como fazer, developei, como fazer... Vai lá, pesquisa esses vídeos e comece a estudar por esses vídeos, porque é aí que a gente começa a realmente estudar balé, ensinar pro nosso cérebro a maneira certa de fazer. Na hora que eu chegar na minha aula presencial ou na minha aula online, ao vivo, eu consigo já saber o que eu tenho que fazer. Eu só tenho que aprender a sequência e não mais aprender os passos. Percebe? Então, qual é melhor? Depende do seu objetivo. Se o objetivo é estudar balé de verdade, o melhor é você estudar com vídeos gravados, que você possa parar, que você possa voltar, que você possa estudar com calma cada um dos movimentos. Agora, não, meu objetivo é só praticar. Tá tudo bem, você só vai reproduzir a aula que você tá tendo acesso, isso pode ser ao vivo, pode ser presencial, pode ser uma aula gravada também, só que ela é nesse esquema ao vivo, onde a professora, né, no meu caso, eu não paro pra explicar o movimento. Então, o melhor dos mundos é a gente associar. O que eu vejo que as pessoas erram, né, que as pessoas acabam fazendo na hora que elas pensam em estudar balé em casa? Elas confundem essa questão da prática do balé e do estudo. Quando a gente vai numa escola presencial, uma academia, e tem lá o Tandir, o GT, o Plie, tem a barra inteira, depois tem o centro, tem a música, tem outras colegas fazendo junto, a gente acaba tendo que caminhar junto com a turma. Quando você tá estudando em casa, com um vídeo só daquele passo, você tem a oportunidade de trabalhar a sua individualidade como bailarina. Por quê? Tem bailarinas que tem mais facilidade pra fazer giro, fazer passos mais rápidos, tem outras que tem mais facilidade de manter equilíbrio, de fazer um adágio. E aí é importante que a gente, nessas aulas de estudo, a gente trabalhe aquilo que a gente tem menos facilidade, porque aí vai melhorar a minha aula prática. Então, nunca confunda. Uma coisa é a aula prática, onde eu vou praticar aquilo que eu aprendi, e uma coisa é uma aula, né, onde eu possa estudar o que eu preciso pra melhorar a minha prática. Outra coisa que as pessoas confundem é achar que só praticar é o suficiente. Gente, só você ir lá na escola depois de adulta, né? Eu começo a fazer balé depois de adulta, ou eu tô voltando pro balé depois de adulta. E eu vou lá na escola, faço minha matrícula na escola de balé, duas vezes, três vezes na semana. E eu vou lá e faço as aulas corridas. Isso é o arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? É o básico que eu preciso pra sobreviver, né? E como bailarina adulta, isso é o mínimo que você precisa. Mas se você quer ir além, se você quer melhorar seu desempenho, se você quer dançar cada vez melhor, se você quer ser uma bailarina adulta de verdade, se você quer dançar com confiança, com graciosidade, você vai ter que estudar. Precisa estudar. As crianças, adolescentes, eles passam lá de oito a dez anos praticando balé. Eles aprendem pelo processo de repetição. E aí, a gente quer dançar bem em um ano, dois anos, só praticando. As crianças levam de oito a dez anos pra isso, criança e adolescente. Então, se você escolher o caminho de só praticar, coloca aí no seu cronograma, que você vai levar de oito a dez anos pra dançar com uma bailarina adulta de verdade. Mas, se eu acrescentar estudos específicos de cada um dos movimentos, eu consigo acelerar esse processo. É por isso que as minhas alunas, elas conseguem dançar um solo com confiança, com graciosidade, linda, dançando lá, bonitinha, em menos de três meses. Por que que acelera tanto? Porque elas não ficam só praticando. Elas praticam, mas elas também estudam. E aí, na hora que a gente começa a querer aprender balé em casa, a gente escolhe só uma coisa. Se eu também só estudar, eu não vou pegar dinâmica de aula. E eu preciso da dinâmica de aula, porque dançar uma coreografia, eu preciso ter dinâmica. Eu preciso ter condicionamento. E aí, a gente precisa das aulas práticas também pra isso. Qual que é o mundo perfeito, né? O que que seria o melhor? O melhor é a gente associar o nosso estudo à nossa prática. Quem faz aulas presenciais, é importante você ter esse tempo de estudo. Vou lá, vou pegar um movimento, vou escolher um movimento que eu tenho mais dificuldade. Ah, tô com dificuldade na pirueta, tá? Então, eu vou estudar a pirueta. Não, eu tô com dificuldade em fazer grandes saltos. Então, eu vou estudar os grandes saltos. Mas é importante eu associar a minha prática com o meu tempo de estudo. Sim.